Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica do Bicão. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Estamos estudando durante este trimestre, nas revistas da CPAD, as lições bíblicas comentadas pelo pastor Eliezer de Lili Silva. E hoje estaremos estudando a lição número 4, que tem como título Superando os Traumas da Violência Social. Nós temos como texto áureo Gênesis capítulo 6, versículo 11, que diz A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A nossa verdade prática diz A Igreja de Cristo deve acolher com amor e hospitalidade toda pessoa vítima de violência. Então a nossa lição traz aí um título de Superando os Traumas da Violência Social. Então nós devemos lembrar que existe a violência social e essa violência social existe devido à entrada do pecado no mundo e existe desde que o pecado entrou no mundo. Nós sabemos aí do assassinato. Caim, ele cometeu o assassinato do seu irmão Abel. E esse primeiro assassinato aconteceu porque na adoração a Deus, Abel tinha aí o verdadeiro sentido de adoração. Ele ofereceu a sua própria vida a Deus. Em lugar de sua vida, ele ofereceu então um animal. Ofereceu aí um sacrifício, um verdadeiro sacrifício, uma verdadeira adoração. E Caim ofereceu aquilo que não lhe custava nada e o objetivo dele era apenas prestar um culto a Deus e apenas uma religiosidade. Mas ele não tinha por objetivo oferecer a sua própria vida a Deus. Não era uma legítima adoração. E devido então a Deus ter aceitado o sacrifício de seu irmão Abel, Caim irou-se contra Abel e o matou. Veja bem que o grau de violência aí é tremendo. Porque de uma vez só, se Adão e Eva nessa época só tinham dois filhos, então aí 25% da população da Terra morreu de uma vez só. Então veja aí, a violência nasceu devido à entrada do pecado no mundo e daí foi passando a todos. Depois quando veio aí o nascimento de outros filhos e filhas de Adão e Eva, nós sabemos aí que essa descendência de Caim foi uma descendência terrível. Vivemos aí Lameque matando e ainda se vangloriando por isso. Então essa descendência maligna foi crescendo, se desenvolvendo. Depois vem então o nascimento de Sete e começou aí uma adoração a Deus através da família de Sete. Mas esta família se corrompeu porque a família de Sete começou a desejar as filhas de Caim, da família de Caim. E então houve uma grande corrupção no gênero humano e o pecado se alastrou de uma tal maneira que a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem e colocado sobre a face da terra. Mas Deus achou Noé e a sua família e chamou Noé para que através de Noé exercesse o juízo sobre o pecado da humanidade. O pecado sempre ele traz como consequência o juízo de Deus. Deus é um Deus santo e ele não tolera o pecado. Ele ama as suas criaturas ele ama o pecador mas ele não tolera o pecado e o pecado tem que ser julgado e existe um juízo sobre o pecado. O salário do pecado é a morte e essa morte passou desde Adão até todos os seres humanos. A semente maliga do pecado está então em todo o homem desde o seu nascimento e a partir do momento que ele tem a oportunidade de escolher entre o bem e o mal ele tem escolhido sempre o mal. O seu coração é perverso maquina o mal diariamente. A tendência do homem sempre é o mal é pecar é desobedecer a Deus. E a violência então nasceu ali de pecado essa violência vem arrastrando-se cada dia mais e nos nossos dias mesmo que Deus tenha começado uma nova raça humana através de Noé e de seus filhos sem cão já fé mesmo assim a violência e o pecado foram crescendo crescendo e nunca houve tanto pecado tanta violência no mundo como existe hoje. É terrível isso e cada dia tem piorado mais em todas as áreas da vida humana em todas as classes sociais todas as raças etnias em toda raça humana sem exceção a violência tem proliferado cada dia mais é uma coisa terrível o ser humano tem sofrido a natureza tem sofrido os animais tem sofrido todos tem sofrido a consequência do pecado a consequência maior então a violência sobre tudo que existe na face da terra agora devido a violência e como consequência dessa violência existem os traumas e a nossa lição fala de como superar esses traumas como nós vamos fazer como igreja de Jesus Cristo na terra que recebemos o perdão pelos nossos pecados que temos agora o Espírito Santo em nós como a igreja amando aos seres humanos perdoando toda sorte de violência de perseguição de tudo que acontece como nós vamos fazer para mudar essa sociedade como nós vamos ver aí na nossa lição nós precisamos transformar essa sociedade e para isso somente com o amor de Deus que nos constrange está em nós nós recebemos não mais a semente maligna de Adão mas recebemos agora o Espírito Santo que mora em nós e o amor de Deus está em nós para que nós amemos a todos e possamos então resolver ajudar a resolver a questão desses traumas da sociedade nós devemos levar sempre o perdão a misericórdia o amor de Deus a essas pessoas devemos acolher essas pessoas que sofreram grande violência na sociedade e precisam de ajuda então a igreja é um grande hospital e um hospital que trabalha em todos os sentidos humanos tanto no corpo como na alma como no espírito do ser humano então nós precisamos trabalhar como igreja em todas as áreas da violência social e seus traumas que surgiram dessa violência então devemos levar a palavra de Deus o conforto a alegria o amor de Deus o perdão de Deus a misericórdia de Deus a todos esses que sofreram dessa violência social que está por aí e está abrangendo a todos tanto pessoas que não são salvas ainda como pessoas que são cristãs e tem sofrido a violência social e com isso tem tido traumas terríveis e precisam de ajuda então a igreja pode fazer muito a igreja pode visitar os bairros visitar povoados visitar aí as pessoas que estão necessitadas de ajuda em todas as áreas e levar e levar ajuda tanto ajuda financeira levar alimentos levar aí a presença de Deus a essas pessoas aconselhar aconselhar fazer todo o possível para ouvir os problemas dessas pessoas e ministrar pessoalmente cada pessoa ministrar libertação batido com o Espírito Santo ministrar eles aí uma palavra de amor uma palavra de transformação uma palavra que vai trazer solução a seu lar a solução sempre é Deus por tudo que acontece e que ainda vai acontecer sobre a face da terra sempre a solução é Deus é conhecer Deus é ter intimidade com Deus só assim as pessoas poderão ser livres desses traumas da violência social que existem então nós podemos fazer aí mutirões sociais como a igreja de Imperatriz tem feito também é um trabalho muito bom temos que ter através da igreja clínicas que vão aí ajudar as pessoas aí podemos ter sítios onde se colocam os drogados os ex-drogados podemos ter asilos para os idosos um asilo da igreja podemos ter aí creches onde as crianças receberão a ministração da palavra de Deus então temos que ter colégios da igreja onde se ensina a verdadeira palavra de Deus onde se transmite melhor tanto o ensino secular como o ensino religioso então são várias as ações várias as coisas que a igreja pode fazer para transformar essa sociedade para ajudar essa sociedade a sair desses traumas terríveis a nossa leitura de hoje está aí em Gênesis 6 5 a 12 e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só amar continuamente então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe seu coração e disse o Senhor destruirei sobre a face da terra o homem que criei desde o homem até o animal até o réptil e até a ave dos céus porque me arrependo de os haver feito Noé porém achou graça aos olhos do Senhor estas são as gerações de Noé Noé era varão justo e reto em suas gerações Noé andava com Deus e gerou Noé três filhos Sem Cam e Jafé a terra porém estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência e viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra então nos tempos ali de Noé a terra estava corrompida os homens estavam vivendo pecados terríveis inclusive a sodomia pecados que a gente vê hoje que talvez a gente pense ah nunca existiu isso existia então homens querendo fazer sexo com homens mulheres com mulheres bebedeira então esses pecados já existiam prostituição tudo isso já existia e Deus olhando então a situação a Bíblia diz pra nós que Deus se arrependeu de ter colocado os homens sobre a face da terra e nós vamos ver que se nós compararmos essa passagem com o milênio nós vamos ver que como no milênio os animais serão mansos e não se matarão e nem matarão os seres humanos então nós podemos entender aqui porque Deus também matou os animais porque os animais também se corromperam apesar de eles não terem conhecimento humano inteligência humana pelo que nós entendemos então antes do pecado entrar no mundo antes de Satanás entrar no mundo e influenciar o mundo então os animais também eram mansos e viviam em harmonia mas com a entrada do pecado os animais se tornaram ferozes começaram a se atacar uns aos outros e também atacar os homens quando o homem é colocado na terra Deus diz pra ele dominar sobre tudo sobre os animais sobre os peixes sobre tudo mas a terra se corrompeu totalmente com o pecado tanto os homens como também toda a criação então Deus destruiu com o dilúvio veio a destruição de tudo que Deus havia criado sobre a face da terra então Deus queria fazer ali uma limpeza geral começar de novo e Noé com a sua família foi então escolhido porque Noé era um ser humano diferente ele tinha uma intenção de servir a Deus de obedecer a Deus e então vamos lá